Agora, Band News em Forma, tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News em Forma, com Camila Hirsch e Bruna Barone. A palavra compulsão no dicionário é descrita como o comportamento irresistível de uma pessoa que vem internamente. É o que leva alguém a realizar determinado ato, a se portar de determinada maneira. Mais recentemente, a palavra compulsão passou a ser tão corriqueira que quase perdeu o sentido. E na comunidade médica isso preocupa. Preocupa porque pode banalizar o sintoma de uma doença psiquiátrica. A gente está falando do transtorno de compulsão alimentar. Que não, não é comer de forma exagerada na ceia de Natal, comer uma barra de chocolate por inteiro. Compulsão alimentar é diferente do chamado comer emocional. E como a gente identifica então os sinais e as diferenças? É possível controlar o que parece ter um descontrole total? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Band News em Forma. Comigo, Bruna Barone. E a nossa professora, mentora e treinadora, Camila Hirsch. Olá, Bruna. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui. Acho que a gente sempre traz assuntos muito pertinentes para ajudar as pessoas. Mas eu acho que realmente esse programa deste fim de semana vai ajudar muito, muito. A gente fala muito sobre diagnosticar da maneira correta e dar nome para as coisas, para as pessoas, para as doenças, para as manias ou para os hábitos. Então, acho que a gente hoje está aqui para conversar sobre o assunto muito importante, que é a compulsão alimentar. Que traz, às vezes, tantos outros problemas e a gente fica olhando só a causa, né? Não olha, muitas vezes, o sintoma, o que traz. Então, eu acho que vai beneficiar muitas pessoas, muitos ouvintes. Espero que todo mundo aproveite bastante. Eu não tenho dúvida. E quem vai nos ajudar nessa é a nossa convidada, endocrinologista Paula Pires. Doutora, seja muito bem-vinda ao Band News em Forma. Oi, gente. Obrigada. É um prazer estar aqui, ainda mais falando de um assunto que eu vivencio muito aqui no consultório, né? Muitos pacientes realmente passando por essas dificuldades alimentares. Bom, doutora. Então, eu já queria começar fazendo essa diferenciação entre a compulsão alimentar e o que vocês chamam de comer emocional, né? Primeiro, o que é esse comer emocional e por que são diferentes? Ó, Bruna, eu acho que comer emocional, todo mundo tem um pouco, né? Comer emocional é você usar a comida pra tentar modificar uma emoção. Então, por exemplo, você tá muito triste, sem energia, você come um bolo pra tentar se animar? Ou você tá com tédio? Assim, não tem nada pra você fazer, você come pra se ocupar? Ou então você tá alegre, você come pra comemorar? Então, quando a comida vem pra modificar uma emoção, a gente chama isso de comer emocional. Eu acho que tem uma pessoa que não vivenciou isso na vida, né? Afinal, a comida também é afeto, também é carinho, mexe com as nossas emoções, tá? Então, eu poderia classificar que 100% das pessoas, em algum momento da vida, vai ter um pouquinho de comer emocional. Agora, a compulsão, ela acontece de 2 a 3% da população. Então, já é um quadro mais raro. Eu acabo vendo muito no consultório, porque até 30% das pessoas que precisam perder peso, possuem episódios de compulsão. E aí, diferente do comer emocional, ela acontece de modo totalmente descontrolado. E a quantidade de comida que a pessoa come é muito grande. Então, tem relatos de até 10 mil calorias numa única sentada. Então, por exemplo, todo mundo pode comer muito numa ceia de Natal, ou no aniversário, em algum contexto festivo, né? É comum. Mas, imagina numa terça-feira, normal, não tem nada, a pessoa come mais do que ela comeria numa ceia de Natal. Então, é comer uma quantidade muito exagerada, totalmente fora de um contexto. Então, podendo chegar a 3 mil, 5 mil, 10 mil calorias, de uma forma muito rápida. Então, em menos de uma, duas horas. Então, não é que você sentou e comeu ao longo de uma tarde inteira. Você comeu muito rápido. Até se sentir desconfortavelmente cheio, a pessoa realmente passa muito mal. E um dos critérios da compulsão é um extremo sofrimento mental. Então, a pessoa sente culpa, tristeza, angústia. Muitas vezes faz de forma escondida por sentir vergonha. E isso não é só de vez em quando. É pelo menos uma vez por semana, por pelo menos três meses. Então, é um diagnóstico muito preciso, sabe? Entendi. Agora, doutora, isso que você falou desse sofrimento emocional, da culpa da pessoa não gostar de ter feito aquilo. Não pode existir, mesmo que não seja no momento de compulsão? Porque, às vezes, você falou, né? O que que é? Qual é a quantidade, né? Você falou em calorias. A pessoa ingerir muita coisa. Quer dizer, de repente, uma pessoa que comeu, sentou ali e comeu um tablete de chocolate inteiro, de uma maneira intensa ou até rápida, mas isso, será que isso é tido como uma compulsão, por exemplo? Também tem muita gente que age, acha que está tendo uma compulsão alimentar e não necessariamente está tendo uma compulsão alimentar. E aí tem esse sofrimento mental, né? Isso. Isso, isso acontece muito, porque, assim, hoje, comida e corpo são os maiores relacionamentos que a gente vai ter na vida. Eu acho que, pensa só, até a gente morrer, a gente vai estar tendo um relacionamento com o nosso corpo e um relacionamento com a comida, pelo menos três a quatro vezes por dia, até a gente morrer, né? E o que a gente tem visto hoje, talvez até com um tanto de informação, rede social, muita comparação, muitas imagens de corpos, as pessoas tendo comportamentos que a gente chama doentios, meio transtornados mesmo. Então, às vezes, até por um excesso de cuidado, muito medo de engordar. Então, uma mulher, por exemplo, que tem uma TPM, a gente já sabe que na TPM, por questões hormonais e químicas, a mulher fica com mais fissura de carboidrato. Vai lá e come seu chocolate e fica com tanto medo de engordar, de que aquilo possa fazer mal, que não entende aquilo como algo pontual, fisiológico, uma vontade associada à alteração hormonal. Come tranquilamente e ela sabe que daqui uma semana isso vai passar, né? Então, a pessoa já se desespera. Isso não é compulsão. Eu considero isso mais um comportamento transtornado em relação à alimentação e à comida. Então, por exemplo, uma pessoa que pensa em comida o dia inteiro, pensa em dieta o dia inteiro, se pesa todo dia, isso pode ser uma relação transtornada com a comida, com o corpo, uma relação mais doentia. E como essa relação com o corpo e a comida é pra sempre, é bom dar uma olhada pra cuidar melhor, mas não se enquadra no transtorno. Na compulsão. Ah, é. Mas já é um indício que tem alguma coisa ali que não tá equilibrada. Doutora, você citou, Camila até resgatou, que você cita as calorias, né? Uma pessoa que pode chegar a consumir 3 mil, 5 mil ou 10 mil calorias no dia. Só pro ouvinte conseguir visualizar, né, o que seria isso, a nossa alimentação é sempre baseada numa base ali de 2 mil calorias, né, por dia? Isso, isso em média, né, mas depende se é homem, se é mulher, se faz exercício ou não. Mas de 1.300 a 1.500, 1.800 calorias por dia, é uma dieta balanceada. Então, realmente, 3 mil, 5 mil, 10 mil é muita quantidade. Mas, às vezes, o que que acontece também, gente? A indústria alimentícia, ela sabe produzir alimentos muito palatáveis, muito gostosos. E, consequentemente, muito calóricos. E, às vezes, nem são tão grandes. Então, por exemplo, uma barra de chocolate já tem mil calorias. E quem tá num episódio de compulsão, tem pacientes que comem 5 barras de chocolate. Só aí já foram 5 mil calorias. Então, às vezes, a gente imagina pratos e pratos e pratos de comida, mas dependendo, se foi industrializado, nem precisa ser tanta coisa e já pode ter muita caloria. Mais de 70 milhões de pessoas no mundo são afetadas por algum transtorno alimentar, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria. E isso inclui a compulsão alimentar, que é o assunto do Band News em Forma. A gente tá recebendo a endocrinologista Paula Pires. Doutora, qual é a origem da compulsão alimentar? A origem da compulsão alimentar, ela é multifatorial. A gente não consegue, muitas vezes, determinar exatamente. Tem origem genética, origem hormonal, bioquímica, origem comportamental. Então, por exemplo, pacientes que fazem muita restrição, dietas muito radicais, eles podem ter episódios de compulsão, como se fosse um mecanismo do próprio corpo em se proteger, né? Um aumento de hormônios do apetite, que podem gerar compulsão em quem tem predisposição. A gente sabe que muitos pacientes com obesidade que procuram o médico para tratamento de obesidade têm episódios de compulsão alimentar, mas a gente tem, inclusive, pacientes magros, que não são obesos, que não têm excesso de peso e que se enquadram no transtorno de compulsão alimentar. Sendo que a grande maioria desses casos tem associação com outras comorvidades psiquiátricas, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico e até déficit de atenção. Agora, Paula, tem alguma característica que seja, assim, básica? Por exemplo, que a pessoa que tem compulsão, que ela apresenta, que fica fácil, olha, essa pessoa tem tudo para ter compulsão ou não? Tem um traço mais, assim, de personalidade, né, que são pacientes com autoestima mais baixa, pacientes que se preocupam muito com o peso. Então, o que eu vejo muito aqui no consultório, sabe pacientes que vieram de famílias, por exemplo, pai e mãe, muito preocupados com alimentação, com peso, com saúde? Isso gera um transtorno alimentar na criança. Então, você imagina, olha como é complexo. Às vezes, os pais querendo fazer o bem, né, tentando ensinar uma alimentação saudável, mas se isso é muito exigido da criança, a criança fica muito ansiosa, com uma autoestima baixa, sem uma auto eficácia, sem se considerar que consegue dar conta daquilo sozinha, e isso pode gerar compulsão. Por isso que eu costumo, eu sempre pergunto para os meus pacientes com compulsão, como que foi na infância essa relação com a comida? Como que era ali com o pai, com a mãe, na mesa? Muitas vezes, não é que era tudo descontrolado, não. Na verdade, tinha um controle muito intenso. Tem vários estudos que mostram que em casas onde o doce é muito proibido, as crianças e os adolescentes tendem a evoluir com compulsão alimentar no futuro. Os casos de transtornos alimentares no Brasil são mais recorrentes entre jovens de 14 a 18 anos, segundo o Ministério da Saúde. Metade das pessoas com esse tipo de problema é considerada obesa. A compulsão alimentar faz parte desse pacote. E o Bandinho Zenforma está esclarecendo alguns pontos dessa doença com a endocrinologista Paula Pires. Doutora, a gente falou muito sobre doce, principalmente o chocolate, porque acho que está no imaginário popular que a pessoa que tem essa compulsão alimentar necessariamente tem essa relação com os doces. Mas não é bem assim, né? Também pode ter com comida salgada. Na verdade, o clássico do transtorno de compulsão alimentar é a pessoa comer qualquer coisa que vê pela frente. Tem paciente que come arroz frio na geladeira, macarrão cru, faz combinações até mesmo às vezes bizarras. Eu já tive paciente que misturava bolo de chocolate com a feijoada. Sabe combinações assim que não combinam salgado com doce. Então é o que eu... Tipo vontade de grávida quase, né? Exatamente, é uma vontade assim que não tem controle. É o que tem pela frente. Tanto que eu brinco, gente, comer uma caixa de bis inteira não é compulsão, porque qualquer pessoa comeria uma caixa de bis inteira. Isso foi feito pra gente comer demais. A compulsão, ela é diferente. Claro que você pode comer as coisas gostosas, o chocolate. Mas ultrapassa isso, sabe, gente? Tem pacientes que comem um pacote de pão de forma inteiro. Então eu sempre peço pro meu paciente, me conta o pior episódio, aquele que você nunca contou pra ninguém, aquele que te deu mais vergonha. Aí seu paciente fala, ah, Paula, eu comi uma barrinha de chocolate. Eu já sei que isso não é compulsão. Compulsão é realmente uma quantidade muito grande. Misturas meio bizarras. A pessoa come sem estar com nada de fome, até se sentir muito cheio, e depois se sente com muita culpa e muito envergonhado. E os tratamentos, doutora Paula, como que existem medicações, ou é um trabalho mesmo do lado mais psiquiátrico, psicológico? A gente tem como abordagem psicológica, que tem comprovação científica, como a primeira escolha é a TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental. Que o paciente tenta, com a ajuda do psicólogo, tentar entender os gatilhos, as emoções, e a origem desse problema. Mas muitas vezes, principalmente em pacientes com obesidade, devido até à inflamação da obesidade, resistência à insulina, e outras alterações hormonais, pra sair desses episódios, é necessário, além da terapia, medicação. E hoje, a gente tem várias classes de antidepressivos, anticonvulsivantes, psicoestimulantes, que são aprovados pela Anvisa e pelo FDA, pra tratamento medicamentoso específico da compulsão. Então, o que eu vejo, na maioria dos casos aqui no consultório, a gente tem que associar, na verdade, três tratamentos. O psicológico, com terapia, o medicamentoso, e o nutricional, mas com nutricionista que não faça dieta restritiva. E sim, que ajude o paciente a entender todo esse comportamento alimentar ligado às emoções. Então, não necessariamente, a pessoa que é obesa tem compulsão. Não necessariamente. Dos pacientes que procuram consultório, de todos que têm obesidade, 30%. Então, um terço tem compulsão. O resto, Camila, eles têm fome, eles têm metabolismo mais baixo, eles têm alteração genética, que favorece o sobrepeso, eles têm, por exemplo, o comer emocional, mas não se enquadram necessariamente no quadro de compulsão. É mais compulsão você não ter compulsão do que você ter. Eu tô perguntando isso, que é pra gente também tirar esse tabu, né, de você olhar pra uma pessoa que tá acima do peso, que tá com obesidade, e a gente tirar conclusões, né, quando as pessoas falam, ah, essa pessoa só pode ser, é compulsão, olha lá, ela levantou duas vezes pra se servir, né, então a gente aprender também a aplicar as palavras de uma maneira correta e não julgar, né. Exatamente, porque a maioria não vai ter compulsão, e a maioria, muitas vezes, nem vai comer tanto, sabia, Camila? A obesidade, ela é tão complexa, ela é tão genética, e tão ligada a metabolismo, que muitas vezes tem uma pessoa do lado, magra, que come mais do que aquela pessoa com obesidade. Isso eu vejo na prática, sabe, isso é verdade. Por isso que a gente tem que tentar evitar estigmatizar, culpar, julgar, e falar, ah, é só fechar a boca e fazer exercício que vai resolver. Hoje a gente já sabe que não é tão simples assim. Ouvindo você falar, doutora, sobre o tratamento, eu fiquei pensando aqui, então, a compulsão alimentar, a gente pode falar que é uma fase da vida da pessoa, tem a ver com o momento também que a pessoa tá passando, já por ter muito essa ligação emocional, ou a pessoa que faz o tratamento, ela vai ter que ficar a vida inteira, de repente fazendo uma terapia, ou tudo bem que terapia todo mundo deveria fazer sempre, né? Resolve muitos problemas. Não, mas brincadeiras é a parte, a pessoa vai ter que fazer algum tipo de tratamento a vida inteira, ou é uma fase da vida dela? Bruna, não é uma fase, a gente tem que pensar na compulsão alimentar como um diagnóstico de depressão, um diagnóstico de ansiedade generalizada, a pessoa tem a predisposição, é uma doença crônica que não tem cura, tem controle, lógico, mas a pessoa vai ter que estar sempre de olho, sempre com a terapia ali em dia, avaliando se vai precisar de medicação, controlando a saúde como um todo, então não é apenas uma fase, é uma doença, é uma doença que precisa ser controlada. E tem tratamentos disponíveis no SUS hoje? Tem, no SUS, por exemplo, os tratamentos, é tudo mais difícil no SUS, porque a espera é muito grande, né, mas, por exemplo, os tratamentos aprovados para compulsão, como floxetina em dose alta, que é um antidepressivo, esse o SUS fornece, floxetina em doses altas, topiramato, que é um anticonvulsivante, a gente consegue também, dependendo do hospital, mas os tratamentos medicamentosos mais recentes ainda não são disponíveis no SUS, infelizmente. E os tratamentos também de acompanhamento psicológico e psiquiátrico também não é fornecido? É, alguns pacientes até conseguem, né, mas, assim, poucas sessões, sessões que demoram muito, então, realmente, é muito subtratado, esses pacientes ficam muito à mercê e com grande sofrimento. E até por isso, por esse cenário, será que a gente tem uma subnotificação e uma dificuldade de diagnóstico da compulsão alimentar no Brasil hoje, ou talvez até no mundo? Eu acho que até muito médico não faz esse diagnóstico direito. A gente tem vários critérios, por isso que eu até oriento, eu falo muito nas minhas redes sociais, existe um questionário validado que a gente pode fazer com o paciente na consulta para ter certeza absoluta se é coberto emocional, se é compulsão, se é algum outro padrão de alimentação. eu acho, sim, que pode ser, eu acho que ele pode ser tanto subnotificado como até feito um diagnóstico excessivo, né, por conta de, às vezes, ah, eu comi demais, uma vez por mês, eu como muito chocolate, e isso, alguém já está achando como compulsão. Então, a gente tem que ter cuidado, lembrar que é um diagnóstico que tem critérios rigorosos, uma vez por semana, pelo menos, durante três meses, então não é algo pontual. Você, ouvinte, já sentiu um descontrole pela comida que consome? E logo depois sentiu culpa? Você come mesmo sem ter fome? Ou come muito rápido? Esses são alguns dos sinais de compulsão alimentar. A convidada do Band Nos Informa, que está explicando tudo sobre isso, é a endocrinologista Paula Pires. Doutora, tem algum indício na literatura médica de que a compulsão atinge mais homens do que mulheres ou mais mulheres do que homens? Tem. Na verdade, todos os transtornos alimentares, né, seja compulsão alimentar, bulimia, anorexia, todos esses que a gente chama de um comer transtornado, ele tem muito mais frequência nas mulheres. E tem alguma explicação para isso? Também não se sabe exatamente ao certo se tem a ver com estrógeno, se é mais um componente genético, emocional, a gente acredita que é multifatorial. E jovens, né, doutora, você já mencionou aqui para a gente, ou não, em qualquer idade? E mais jovens, e aí provavelmente, e tem aumentado, na pandemia aumentou, a gente tem alguns dados de que aumentaram os transtornos alimentares, e as hipóteses é por conta dessa pressão das mídias sociais, de cada vez os jovens estarem expondo mais, né, ou se pacientes que não estão preparados, por exemplo, muitos jovens, adolescentes, e começam a fazer dietas por conta própria, dietas muito restritivas, com faltas de vitaminas, minerais, associados a essa ansiedade, a essa pressão pelo corpo perfeito, isso pode ser gatilho em pessoas que já têm uma predisposição para transtornos psiquiátricos, para desenvolverem a compulsão alimentar. É isso, da mulher estende a toda cobrança social, né, que existe de estética, né, disso tudo, inclusive, né, o famoso, os homens que têm a barriguinha nunca teve problema, e a mulher sempre foi cobrada pela beleza, pela estética, pelo padrão, que a gente vem tentando, acho que já, mudar isso, não? É, e isso é desde a infância, né, Camila, você vê, tem alguns estudos que mostram, por exemplo, um menino fortinho, gordinho, ele é fortinho, ele é fortão, ele tá bem, e uma menina, às vezes, ela é magra, mas só um pouquinho fora do padrão, já é mais cobrada por pai, mães, amigos, tem que comer menos, tem que fazer dieta, vai ficar gordinha, é diferente, né, essa visão, às vezes, até um pouco inconsciente, às vezes, de forma sutil, mas tudo isso vai marcando o desenvolvimento, e a gente sabe que é diferente entre homens e mulheres. A endocrinologista Paula Pires é a convidada do Band News Informa para falar sobre compulsão alimentar, e doutora, você tem uma dica prática para os nossos ouvintes, para a gente tentar diferenciar ali no dia a dia mesmo, né, a fome que a gente sente, que não necessariamente é a compulsão alimentar, então, que dicas são essas? Ó, eu sempre penso em quatro cenários, então, o primeiro é fome, né, você está com fome, quando você está com fome, qualquer alimento que esteja disponível, vai matar a tua fome, então, sempre se pergunta, eu comeria um ovo? Sim, eu comeria, eu estou com tanta fome, que eu comeria um ovo, e aí, come, vai lá, faz sua comida, em quantidade e qualidade adequada, e come, sem culpa, você está com fome, tá, então, fome, ela não é específica, qualquer alimento que esteja ali na tua frente, você comeria, agora, se você faz essa pergunta, eu comeria um ovo, e você responde, não, então, vamos pensar, então, não é fome, será que é uma vontadezinha? O que é vontadezinha? É aquela vontade relacionada a uma situação social, sabe assim, você sente o cheiro, você está num lugar, tem um brigadeiro, você sente um cheirinho, você sente o cheiro de um pãozinho, você nem está com fome, você nem lembraria disso, mas você sentiu aquela sensação, e sem perceber, aquele alimento te deu vontadezinha, e você vai lá e pega, então, se você está com vontadezinha, uma coisa de leve, pergunta para você mesmo, se você realmente precisa comer aquilo, né, porque se você não está com tanta vontade, nem é a coisa que você mais gosta, é só porque estava passando ali, às vezes não precisa comer, então, tente tornar a situação consciente, presta atenção, vê se vale as calorias, se vai valer a pena, e aí, se você não sentir vontade, realmente, não come, ou se você realmente decidir por comer, então come, sem culpa, também não precisa ficar, muita gente se cobra demais, acaba entrando numa ansiedade desnecessária, num sofrimento psíquico, só porque comer uma coisinha extra, tá, então essa é a vontadezinha, a terceira coisa é a vontade, o que é a vontade? Ela é muito específica, então, você está com vontade de comer, aquele pudim da sua avó, de repente, você está em casa, e quer comer, aquele macarrão, que a sua mãe fazia, isso é vontade, ela é específica, ela não é urgente, você não está descontrolado, você não vai comer a primeira coisa que você vê, você está com vontade de uma coisa específica, isso é normal, a comida, ela traz memórias afetivas, então, você está com muita vontade, é vontade mesmo, não é uma vontadezinha, não é fome, é vontade, então vai lá, pega o que você mais quer, come com prazer, aceita aquele momento, mas mastiga bem, come tranquilo, não precisa comer de forma exagerada, tenta parar quando você já estiver saciado, e está tudo certo, agora se a resposta for não, então você não está com fome, você não está com vontadezinha, você não está com vontade, na verdade você está com uma vontadezona, então olha a diferença, a vontadezona, ela não é específica, não é do macarrão da sua avó, na verdade você quer qualquer coisa muito gostosa, qualquer coisa, né, é essa que a gente chama de fome emocional, né, é essa que a gente, dependendo da quantidade, que pode ser a compulsão, então ela não é específica, você não se satisfaz com pequena quantidade, você precisa de muito volume, e ela é urgente, você não consegue parar pra pensar, você vai em busca, então aquele paciente que acaba pedindo uma coisa urgente no iFood, mesmo se não estiver em casa, ele vai atrás, e acaba comendo de uma forma impulsiva, sem pensar no sabor, fazendo misturas que às vezes não condizem ali com o momento, e ao mesmo tempo fica com sofrimento mental, não era isso que eu queria, nada me satisfaz, sei que isso não me faz bem, mas não consigo parar, então na verdade, se isso acontece, na verdade o que você está precisando não é a comida, a comida ela não vai te resolver o problema, normalmente é uma emoção, que você não consegue assumir, que você não consegue refletir, que você não trabalhou de uma forma correta, e você está usando a comida para tentar organizar aquela emoção, e eu costumo falar que uma emoção bem resolvida, bem trabalhada, ela não vira comida, então é aí que a gente tem que pedir ajuda, ou para o médico, para o psicólogo, para o nutricionista, ou até a gente mesmo tentar refletir, que emoção que eu estou comendo, porque na verdade você não está comendo a comida, você está comendo uma emoção, então eu acho legal assim de classificar, e aí pode ser o comer emocional ou a compulsão alimentar, na dúvida, é sempre bom procurar um profissional, para poder orientar o melhor tratamento. Doutora, você falando de vontade, veio na hora, assim na minha cabeça, uma coisa que minha mãe me fala muito, ela fala assim, filha, se você está com vontade de comer tal coisa, que nem você falou, é um desejo específico, coma tal coisa, porque senão você vai ficar comendo milhares de outras coisas que não atendem essa sua vontade, e não vai te satisfazer, então é muito importante, achei muito legal isso que você falou, de você aceitar, aceitar os momentos, você identificar, e as suas dicas são ótimas para a gente nomear aquilo que a gente está sentindo, então achei muito curioso isso, e não sei se você percebe isso no seu consultório também, da pessoa que não atende a sua vontade, como ela acaba buscando aquilo que ela quer em outros alimentos, que não são aqueles que ela realmente quer, né? Exatamente, acaba exagerando na caloria, e aí engorda até mais, eu acho que a gente tem que aprender a honrar as nossas vontades, as nossas preferências dentro de um contexto de saúde, claro que a gente vai ter que trabalhar escolhas, né Bruna, eu preciso emagrecer, então tal coisa neste momento não vai ser tão boa, mas talvez ali a comida da minha mãe, uma coisa específica e pontual, não vai me fazer mal neste momento, sendo que eu sei que em outro momento eu tenho uma forma de equilibrar tudo isso, então é honrar nossas preferências e com o mínimo de sofrimento mental possível, porque se está te trazendo sofrimento mental, por exemplo, se você está fazendo uma dieta, está te trazendo muito sofrimento mental, não vai dar certo, pode saber, isso não vai dar certo, no final, você não vai ter o seu objetivo concluído. Doutora Paula, eu tenho uma pergunta que é a seguinte, a gente falou um pouco sobre as emoções, o gatilho da compulsão, a pessoa que tem compulsão alimentar, ela tem chances de ter outros tipos de compulsão, é o mesmo, ou a alimentar não bate de frente com todas as outras compulsões, ou com álcool, ou com comprar coisas, ou com alguma medida, até, por exemplo, não sei se poderia usar a compulsão da pessoa e querer se exorcizar durante duas horas em cima de uma bicicleta ergométrica, essa atitude de compulsão, ela pode ir para outros lados, e por isso que é importante, de repente, também ter esse acompanhamento psiquiátrico para administrar isso tudo? Com certeza absoluta, ela pode ir para outros lados, isso tem até uma origem fisiopatológica cerebral da área dopaminéstica, né, a gente sabe que a dopamina é o hormônio do prazer, e tem pessoas que tem um transtorno nessa área, então que precisa constantemente de estímulos de dopamina, então são pessoas que viciam rapidamente em celular, viciam em compra, tem mais propensão a vícios em drogas e substâncias de abuso, tem mais compulsão alimentar, então tem uma área cerebral que está relacionada, tanto que os remédios que a gente tem, muitas vezes que controlam uma compulsão alimentar, controlam também uma compulsão de compras, ou às vezes o paciente para a compulsão alimentar, mas piora na compulsão de compras, né, porque ele precisa, ele tem esse comportamento impulsivo, e aí por isso que às vezes só o remédio não adianta, precisa também de identificar esses gatilhos, essa impulsividade, também na terapia, mas tem sim, viu, Camila. O Bande nos informa vai chegando ao fim, a nossa convidada é a endocrinologista Paula Pires, que certamente ajudou muita gente hoje com explicações sobre compulsão alimentar. Doutora, qual é a diferença da compulsão alimentar para a bulimia nervosa? Isso é uma ótima pergunta, transtorno de compulsão alimentar, para ser o transtorno de compulsão, ele não pode ter nenhum comportamento compensatório, porque a bulimia, você tem a compulsão, a compulsão, ela faz parte da bulimia, mas a pessoa tem um comportamento compensatório, então, ou provoca vômitos, ou usa laxante, ou diurético, ou faz mais exercício, também fazer muito, depois que você teve uma compulsão, você fazer muito exercício físico para compensar, isso é considerado bulimia. Por exemplo, eu tenho pacientes que têm compulsão, eles se exercitam tanto que até se machucam e continuam se exercitando, então, também é uma forma de compulsão, uma forma de descontrole, que pode estar associado à compulsão, mas para o transtorno de compulsão alimentar clássico, a gente não pode ter esses comportamentos para dar o diagnóstico, porque senão já vira bulimia. Doutora Paula, tem algum tipo de comportamento ou de atitudes que a gente tome ali no dia a dia que provoquem isso, possam provocar isso? Sim, eu acho que o que eu mais vejo é que pacientes com muito estresse, muito sobrecarregados ou muito cansados, que, por exemplo, não dormiram direito à noite, no outro dia tem mais risco de ter ou comer emocional ou compulsão. Então, o que eu peço para todo paciente nesses casos é tentar fazer um diário para refletir como que estava antes do comer emocional ou da compulsão. Então, por exemplo, estava muito estressado, muito atarefado, tinha tido algum episódio de insônia, tinha dormido mal, é o que eu vejo que mais está relacionado no outro dia a episódios de compulsão. Muito bem, quero agradecer demais a entrevista com a endocrinologista Paula Pires, esclareceu várias dúvidas sobre compulsão alimentar, tenho certeza que ajudou muita gente, muito dos nossos ouvintes. Doutora, muito obrigada e até uma próxima. Obrigada, doutora Paula. Obrigada, gente, até mais. Camila, a hora de ir embora, quem quiser treinar com você, como é que faz? É só me procurar no Instagram, no arroba Camila, underline, aquele risquinho embaixo, Hirsch, H-I-R-S-C-H, boa semana a todos, boa semana para você, Bruna. Para você também, Camila, e os nossos ouvintes podem participar enviando sugestões para o e-mail informa arroba band.com.br todos os programas estão na íntegra no site bandnewsfm.com.br, tem o nosso perfil no Spotify e o canal no YouTube. Se cuidem e até a próxima. Você ouviu, Band News em forma. e até a próxima.